Música Fala galera, tudo bem, aqui é o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês Bom galera, nesse vídeo deixem likes, galera, deixem likes, ajuda aí no canal, porra Bom, hoje nós vamos falar sobre teletransporte, mas galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E também entra no Discord, beleza? Bom, vamos lá falar sobre o teletransporte, bom galera, basicamente o teletransporte vai nos teletransportar Ou seja, de uma máquina pro outra em pontos diferentes, tá? Ótima explicação, hein Wally? Bom, vamos lá, do que ela precisa galera? Ela tem 3 pontos de energia, não são obrigatórios você colocar, tá? Mas é bom você utilizar esses 3 pontos pra dividir a energia no cabo, tá? Isso, sobre dividir a energia, eu vou falar futuramente bem lá pra frente, porque vai ser quando a gente vai montar a nossa rede de energia elétrica, beleza? Então aqui eu vou ligar, tá? Isso aqui, e bom, a máquina aí ligou, tá? Ela tem essa textura e vocês vão precisar configurar elas fazendo o seguinte Clica com o botão direto na máquina e vocês vão ter o nome do primeiro destino, ou seja, o destino da máquina em si e o destino onde é que você quer ir, tá? No caso destino 1, destino 2 E aqui nós temos o botão de start, então você clica nele pra começar o teletransporte E aqui nós temos a regulagem de potência, tá? Ela trabalha numa potência de 2K pra 20K, ok? Quanto maior a potência, mais rápido você é teletransportado Quanto menor a potência, mais devagar é o teletransporte Mas é o seguinte galera, é devagar o teletransporte Porque daqui pra lá vai ser rápido, ok? E aqui nós temos a barrinha de acúmulo de energia, tá? Então aqui galera, eu vou colocar aqui bem rápido pra gente teletransportar E uma coisa que eu quero dizer é o seguinte Nós podemos teletransportar players, entidades e blocos Eu vou desligar aqui isso aqui, né? Colocar de volta esse bloco aqui, ó Colocar isso, a torreta E eu quero que vocês notem o seguinte galera A energia varia de acordo com o que ele tá transportando Então por exemplo, pra teletransportar aqueles dois itens É um custo de 23.098.387 joules de energia, ok? Vejam que se eu acrescentar outro item Ah, aumentou, agora aumentou Aumentou o preço em joules O preço não, né? O custo de energia, ok? Então quanto mais coisas você colocar, mais difícil fica E você também pode colocar Entidades Vamos ver, eu vou colocar uma galinha aqui Vai galinha Aí, tá? Vou apertar aqui Start antes que ela saia Ah tá, esqueci de ligar a outra máquina Start As duas tem que tá ligado, beleza galera? Olha lá, fechou E vai ser super rápido E ela foi teletransportada pra cá Beleza galera? Bom, e agora nós vamos ver o nível devagar No caso, o que eu queria explicar galera é o seguinte Já fui me decidendo O teletransporte galera, é obrigatório ter um nome Mas não o destino Então esse aqui pode ver que não tem destino Mas ele conseguiu se conectar Então é uma via de mão única pode ser, tá? Mas se você quiser uma via de mão dupla Destino 1 Então agora você pode ir dessa máquina pra cá E dessa máquina pra lá, ok? Vamos ver agora galera Com custo bem baixo Com custo não Com potência baixa Vocês vão ver que vai demorar muito mais pra ela carregar a energia Tá vendo? Claro, ainda bem que tá sem a galinha Senão o custo era mais alto ainda Era mais demorado ainda Dá pra você ver lá dentro É muito legal galera E foi teletransportado Galera, um ressalve Agora eu vou me teletransportar Eu quero deixar pra vocês avisar o seguinte Se a máquina durante o teletransporte Acabar a energia Pum, acabou a energia Você irá ser teletransportado para uma distância inimaginável Tipo, aleatória no mapa Beleza? Porque, por causa que acabou a energia Ok? E, bom Do teletransporto é simples de falar Tá? E logo, logo galera Vai ter tutorial Mostrando como Como fazer a sua própria rede de energia Tá? Básica Com segurança Beleza? Eu vou explicar alguns componentes ainda E a gente vai entrar nessa parte Que nós vamos ligar cada uma dessas máquinas Com energia não criativa Beleza? Galera, antes de terminar esse vídeo Para não fazer um vídeo separado sobre isso aqui Isso aqui galera São conversoras de energia Em Electrowage Para qualquer mod Tá? Então, você tem a entrada de Electrowage E saída de mod De energia de Electrowage Eu Minecraft Joule RF Tem o G Joule Do Galacticraft Tá galera? Então, isso aqui Converte para qualquer energia Aí Universal Beleza? Enquanto Você só pode converter Do Electrowage Para a energia De qualquer outro mod E não de qualquer De outro mod Para Electrowage Beleza galera? Então, simples aí Eu não ia fazer um vídeo separado sobre isso Muito obrigado por ter visto este vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de Deixar o like aí E apoiar a série aí galera Do tutorial para divulgar Beleza? Então é isso aí Valeu Falou Boa noite